Como ser humano, a gente acaba tendo algumas mudanças. O ser humano não é inerte, já dizia Raul Seixas, somos uma metamorfose ambulante. E acredito que a gente continua assim no desenvolver da vida, a gente aprende com os fatos que acabam sucedendo nas nossas vidas e a gente sempre tira lição de alguma coisa, tudo é aprendizado. Então é impossível você não mudar, até independente desse fato de mudança de função e de personalidade pública, apesar de eu sempre ser pública, eu era apresentadora e passei a ser vista como primeira dama, como esposa de alguém. Mas a gente sempre acaba mudando um pouquinho e tomara que seja sempre para melhor.